Salve guys, que eu estou aqui de novo para mais um vídeo de PokerHogue, no nosso oitavo dia de desafio. Passamos aí por uma semana completa, fizemos aí o episódio do 1 ao 7, se você não viu, é só chegar na playlist aqui no canal, tá bom? Eu posso deixar até um card no final, agora que a gente já tem bastante vídeo postado sobre o tema, sobre os desafios diários. E bom, no oitavo dia, vou abrir aqui o Discord do PokerHogue, vou clicar aqui, temos um de alga, temos um de alga como o nosso boss do dia, o chefe final. É o de alga que não é de planta, kkkk ele é de alga, kkkk, desculpa pela pedra. Dragon Yasuo é a tipagem dele e ele tem Dragon Claw, Aura Sphere, Power Jam e Flash Cannon. Bom, beleza, tá bom, então deixa eu abrir aqui o de alga, tem ele aqui, o de alga aqui na tela, ele tem Levitate e ele pode ter um desses dois, né? Mas qualquer um dos dois é meio inútil, porque o boss final não é em dupla, ele é single target, uma luta single e Pressure que aumenta o PP, tudo bem. E ele vai ter o que mesmo? Dragon Claw, Aura Sphere, Power Jam e Flash Cannon. Tá, deixa eu ver aqui os ataques. Power Jam, oitenta de ataque, não tem nenhum outro efeito, só é Special. Dragon Claw é físico e, bom, um ataque normal de dragão. Flash Cannon, oitenta, ele é de aço e Aura Sphere é de lutador, né? Tá, e esse aqui pode diminuir a defesa especial, é isso. Cara, esse de alga aqui vai ser, vai ser punk. Eu espero que a gente comece com bons pokémons e tenha algum pokémon decente pra gente poder carregar. Ele tem Levitate, né? Então ele não toma dano de terra, esse 2x aqui, então ele só vai tomar dano de lutador, lutado. É dano de lutado aqui, né? Deixa eu aumentar um pouquinho pra vocês verem, ó. Basicamente essa wiki aqui, essa wiki do jogo, ela mostra pra gente o que ele toma dano, o que ele vai mais causar dano. Então a gente vai ter que jogar com pokémon lutador. Talvez lutador e fada, talvez seja uma boa, né? Tem algum lutador e fada no jogo? Deixa eu ver aqui. Pokémon DB. Lutador e fada. Deixa eu ver aqui, pokémons que são tipo fada. É, fighting. Tem o... É, tem só o Iron Violent, né? É, meio complicado. Tá bom, vamos ver o que vai aparecer. Se tiver um Ticatom aqui, é até legal, a gente consegue tancar bastante golpe. Mas no geral, no geral, eu acho que a gente tá meio ferradinho. Vamos lá, guys. Bom, daily run de hoje, de alga é o boss final. Começando em 3, 2, 1 e... Bora, vamos ver onde a gente vai nascer. Tá, tá o grass. E a gente já tem um Vulpix na tela. Um Abisol, um Evial e um Legion. Tá, deixa eu tomar meu café aqui, pra energizar essa gameplay. Engraçado que todos são fêmeas, né? Abisol, o Legion. Vamos lá, sumário. Pressure. Ok, diminuiu o PP. Ele tem Revive Seed. Tem Sunny Day. Será que é pra isso? Detect. Tá bom. Ah, esse cara aqui tá buildado pra tirar PP do oponente, né? Pressure também? Cara, mas aí eu tô ferrado, né? Porque o Pressure, ele vai tirar o PP do de alga. Mas o cara tem PP pra caramba. Flash Cannon, Dragon Claw. Será que é isso que o jogo quer que a gente faça hoje? Pô, Power Gain tem 20 de PP, irmão. Será que é isso? Reflect, Protect, Sunny Day. Caraca, eu não acredito que o cara quer que a gente faça isso. Reflect é físico, né? O único ataque físico que ele tem é... É... Dragon Claw. Urnibird. O Pokémon acorda duas vezes mais rápido. Tem Ruse, Super Sonic, Agility. É, guys. Temos um problemão aqui. Eu vou capturar esse magrão aqui. Deixa eu jogar uma Poké-Bala pra ver se ele entra de cara. Entrou, ele tem Flash Fire. Tá, não é tão bom, né? Aí, outra coisa. Grama Alta. Grama Alta. Grama Alta. A gente sai... Deixa eu entrar aqui no navegador de bioma. Grama Alta. Estamos aqui. Vai pro Grass Field. Grama Alta. A gente pode ir pra Floresta ou pra Caverna. Pra Floresta, é bem tranquilo. É meio que o lugar de noob, né? Esse quadradinho aqui. Grass Field, Talgras, Floresta, Metal, Planície. E a gente fica fazendo esse circuito aqui. Se você precisa de um Easy Mode no jogo. Se você tem um mapa ou algum outro tipo. Se você consegue escolher pra onde você vai. Faça isso. Bom, e tem a Jungle aqui, né? E se a gente for pra Jungle. É Floresta, Jungle, Templo e Ancient Ruins. Que pode vir em Ticatão aqui. Tá bom. Ou a gente pode vir pra Caverna. Badlands. Ou Lago. Tá bom. É, se for Badlands. Se a gente for pra montanha. Talvez a gente encontre alguns... Alguns dragões, né? Pode ser, então. Tá, então eu vou precisar de um Pokémon de fogo. Acabei de capturar o garotão ali. Vou dar a Rare Quente pra alguém. Dá a Rare Quente pro Vulpix. Seja que a gente tá numa área de fogo. Joga o Vulpix aqui. Ele vai jogar. Incinerate. Nossa, Vulpix. Que isso? Isso não deu dano nenhum. Como assim, cara? Mano. Caraca, Kecleon. Você é muito forte, véi. Nossa. Dá uma chura esse aí, vai. Cacetado, irmão. Deveria ter dado Sunny Day e depois trocado, né? Tudo bem. Morre aí, vai. Mais um. Ok, foi. Caramba. Começou complicado aqui, viu? Ahn... Absol... Pode ser. Eu não quero jogar de Vulpix agora não. Eu vou esperar vir a pedra. Krikatune. Krikatune toma... Ahn... De aço? Cara, tipo inseto. É uma boa pergunta. Cadê? Tipo inseto. Deixa eu pegar aqui. Tipo inseto. Ele vai tomar de quê? Cadê o inseto bug? Ele vai tomar de grama, psíquico e dark. Ele vai não ser muito efetivo contra lutador, ground e vai tomar um pau da pedra, né? Então eu acho que esse cara aqui não vai jogar, não. Então vamos dar uma chura nesse aqui. Dá mais um. Diminuir meu flash attack, não tem problema, não uso. Ok. HP up em quem? Tem ninguém aqui que tenha HP alto, né? 67 52 59 63 Cara, eu vou deixar no Absolm então, vai. Ah, um Gloom. Tá, eu tenho Pokémon planta. Eu tenho um Lady Un que ele é bug, né? Pode ser, vamos capturar você, vai. Deixa eu jogar uma Pokébola aqui e ver se ele entra. Ele entra direto. Temos Clorofila. Ok, a gente já consegue ser mais rápido. A gente consegue dar esse Leap Powder no Dialga. É, um sonho exótico aí, né? Basicamente. A gente consegue ganhar o cara com o Sleep Powder. Incinerate e Willowisp para ser melhor. Beleza, vamos dar aqui uma poção no Absolm. E temos o Anorite. Vamos de Incinerate. Cara, o Vulpix não dá dano nenhum. Impressionante, velho. Tá, ele tá diminuindo meu special também, né? Tá, joga o Gloom aí, vai. Struggle bug e a gente vai de Gigadreno. É, aí é duro. E se eu der Sleep Powder? Ele deve ser mais rápido que eu, né? Joga o Absolm aí, vai. Quando o Fang é claro que você vai me dar Tóxica, né? Óbvio. Vamos lá, Absolm. Vamos jogar legal. Anorite. Assurance. Assure ST, Assure Go. Lembrando que desde ontem a gente tem um monte de... Um monte de Pokémon para... De ovos para abrir, né? A gente já liberou um monte de ovos aí. Vou tirar o Sunny Day aqui. A gente joga o Vulpix agora e faz com que ele ganhe, eu acho. Ah, Incinerate. Boa. É, o Sunny Day ajuda bastante, né? Slash. Isso aí é Dark só, né? Atirar o Spite. Vamos lá. Ah, ruim. Ruim, ruim. Configurei? Deprotect, Configurei? Ok, boa. Aproveitar agora que o... O negócio caiu. Vou jogar o Absolm. Se bata, por favor. The Round. Assurance. Assurance. Tudo bem, não tem problema. A gente joga agora um... Leijão. O que você tem, Leijão? Você joga o Bug só, né? Gloom. Tá, o Gloom pode ser interessante. A gente dá dano normal aqui, né? Boa. Pode ser. O Gloom é até fortinho. Ice Wind. Obrigado. Eu quero o lugar de Sunny Day. Sunny Day naquele cara ali não faz sentido. Ó, e Gigadreno. Ótimo. Cara, ele veio com um Pokémon de cada, né? Parecia o que o jogo queria mesmo que a gente capturasse os Pokémons iniciais aqui. Eu vou dar poção no Vulpix. Melhor do que nada. Ninjaski. Vulpix. Incinerate. O cara não morre, né? Entra aí então, vai. Speed Boost. Furry Cutter. Tá bom, tá bom. É um bom Pokémon pra gente ter na... Na nossa party. Divino ataque físico, né? Vamos de super poção no Vulpix. Vulpix. Outro Kiketune. Incinerate. Tá. Bom, agora depende muito da onde a gente vai, né? Não tem Pokémon de água aqui. Uh, Tóxik. Ah, mas Tóxik não pega no cara, né? Ele não tem Corrosion também. Ai, que pena. Tá, vou tirar o Poison Powder. Tóxik acaba sendo melhor de qualquer jeito. Extra Sensory. Lugar de Confusion Ray. Basicamente. Abelie Charme. Pode ser. Outro Ninjaski. Incinerate. Ah, aí eu vou... Vou mamar, né? Eu vou errar tudo. Ele é... O jogo sabe que ele... Que eu vou errar tudo, então... Ah, quando for assim é melhor só correr da luta mesmo. Ou jogar uma Pokébola e tentar capturar. Não sabe isso daqui. Sim, quero trocar de Pokémon. Eu tenho algum ataque que acerta 100%? Não, né? Icewind acerta metade... Acerta 95%. Ah... Supersonic, Rush, Agility, nenhum desses. Gloom. Ops. Ah... Nada também. Ah... Slash, Assurance. É, eu vou jogar o... Vou jogar o... O Evil aqui. Acho que a Play S. A gente dá Icewind e tenta acertar. Errei. Acerta, por favor. Acerta, por favor. É impressionante, velho. Acerta, por favor. Nossa, o cara não morreu, velho. Ah, vai ser impossível acertar isso aqui, né, mano? Ai, ai. Tudo bem. Ah... É impossível eu matar esse cara, mano. Dá um Will-O-Wisp aí. Eu não vou acertar, velho. Corre dessa bosta aí, velho. Obrigado. Não tem o que fazer, Gai. Isso é tipo... Ah... Não tem o que fazer. Olha, Lokix. Lutador, eu tomo dano normal. É... Dragão, eu tomo dano normal. Eu não sei se eu quero, na verdade, você. Morre aí, vai. Não morreu. Ah... Jogo o Ninjasca aí, vai. Sem problema ser morrido. Vamos de Revile. O Revile possivelmente é mais rápido do que ele. Icewind. Bora. Vamos ver quem é o boss aqui. Ah, eu não quero Revive. Eu quero Poção. Não, eu quero Revive sim, no Absalm. Ah, um outro Lokix. Tá bom. É... Reflect. Diminui o dano físico. Icewind. O cara roubou meu item, é isso mesmo? Ah... Icewind. Tudo bem. Sem problemas. Absalm. Vamos de Slash. Ok. Usou Revive Seed, mano? Não. Não. É, cara. Eu tenho um problema sério aqui. Tenho um problema sério aqui. Não esperava... Eu esperava que o Vulpix fosse... Se ele fosse ser melhor. Infelizmente, não é o caso. Ah... Quem que tem o Sunny Day mesmo? É o Absalm, né? O Absalm? Eu jogo o Sunny Day. Nossa. É Hitkill na lata. Tem nem o que fazer, véi. Hitkill na lata. Bom, agora você precisa matar ele, né? E eu morri, óbvio. É, guys. Eu vou jogar... Sei lá o que eu vou fazer aqui, mano. Sei lá o que eu vou fazer aqui. Os pokémons iniciais são bem ruins. Todos os pokémons que eu tenho são abaixo de... De 400 BST. Basicamente, 450 no máximo. Ah... Joga o Lady aí, vai. Struggle Bug. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa de bom. Não vai, né? Porque a bola vai. Ah... Tudo bem. Sem problemas. Joga um Gloom aí. Joga um Toxic. Ok. Eu tenho Protect? Não tenho. Bom, agora... Joga o Vulpix. Deixa ele morrer. Sem problemas. Eu tenho o Absalm com Detect? Não tenho? Tenho. Ok. Captura esse cara aí. O que que você é? Você tem sua Arme Endure. Cara, eu vou ficar com você no lugar do Ninjaski, sabe? Eu não tô botando fé nesse Ninjaski, não. Ele é ótimo pra trollar a RAM, mas pra ganhar é muito ruimzinho. Cafézinho pra ajudar. Caverna. Hum. Pior lugar possível pra gente ir. Ah... Pokémon com ataque lutador. Eu tenho algum? Não, né? Não. Então eu vou ter que me ferrar aqui pra resolver esse B.O. Assurance. Cara, o seu ataque é até que ele é altinho, né? No 3 é Bashful, suar-me. Quando o HP estiver abaixo, dá mais dano bug. Será? Eu vou deixar o Ob Sol aqui, vai. Vamos de Assurance aqui. Assurance-T, Assure-E-Go. Tá, ele me debufou. Eu vou ter que trocar, né? Então, vamos lá. 65 ovos aí pra gente. Xing Ling. Vamos ver se vem algum Shiny aí na jogada. Xelos. Houts. Fungos. Sumushum. Geodude. Rockruff. Pombi. Zubat. Spinarak. Venipid. Pepelepepe. Uh, o Krikatot Shiny. Eu já tenho... Ah, não. Não tinha antes. Não tinha. Que legal. Beleza. Só é um Shiny normal, né? Pra fazer as Ransandlers não é tão bom assim. E um Goose. Panchan. Zorua. É, vai demorar um bocadinho aqui, guys. Eu posso... Eu vou dar uma agilizada aqui enquanto a gente choca os ovos. E eu volto em sequência. Vou até machar com os dois botões. Já voltamos. Ah, bom. Parei aqui pra mostrar esse Goolet Shiny. Muito brabo. Nossa, é bonitão mesmo, né? Vamos lá. Vamos lá. Olha, o Tortuiggy Shiny é... Shiny raro, né? Ótimo também. O Caterpie Shiny também. Vamos lá. Só com o Caterpie eu já tinha Shiny. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É isso, guys. Foram uns 5 Shines, né? Tá ótimo. Vamos... Vamos dar a X Special aqui. Tá, temos um Pokémon... É, que dificultou o BO, né? Mob só fica o Lady Unsai. Lady Unsai pra colocar o Gloom. O Gloom vai dar a X4 no Graveler. Ainda bem que eu capturei o Gloom, né? Um bom Pokémon aí. Bom, agora eu tenho que decidir se ele vai virar... Na verdade eu não vou decidir nada, né? Vai ser o que vier primeiro aqui. Dynamax. Ótimo. Noibat. Cara, Noibat, ele toma dano do... Do tipo dragão só, né? Do Bosh, no caso. E pedra. Não, é ruim, é ruim. É ruim. É bem ruim. Vamos de Ashura nesse aqui. Faint... Quando ele dá Protect or Detect, né? Não sei se eu quero aprender isso aqui, não. Faint só parece ser muito ruimzinho. X Speed. Um Parasect. Ótimo. O Vulpix vai farmar legal esse cara aqui. Cinerate. Ótimo. Muito bom. Vamos lá. Flamethrower. Beleza. Tá bom. Vambora. Pro Swipe, se eu não quero. Night Slash. Não sei se parece ser bom. Ele Krita mais vezes, né? Ele tem Pressure. Eu acho que eu vou tirar o Slash. Eu vou tirar o Ashura nesse, vai. Bottom Pass. Bottom Pass. Olha. Eu acho que Bottom Pass no Pokerhoge é meio meme. Ó, veio Sunstone. Tá bom. Então vamos de Bellosson. Bellosson é só planta, né? Só planta. Cara. Será que eu procuro pelo garotão? Porque, ó. Do tipo... Da tipagem. Do Dialga. Tá. Eu vou fazer uma coisa aqui. Deixa eu pegar aqui. Pokémon. Type. Calculator. Ó. Vamos lá. Esse aqui é o melhor site que a gente tem pra poder calcular ataques e defesas, né? Então vamos lá. A gente tem o ataque pedra. Tem o ataque lutador. Temos o ataque dragão. E temos o ataque... Qual era o outro? Era fogo? Era inseto? Eu não lembro. Deixa eu ver aqui de novo. Era flash can. Era aço. Metal. Tá. Então vamos lá. Caraca. É impossível você não tomar 2x dele. Menos esses caras aqui. Tá. Então. Eu acho que eu vou... Eu acho que tanto faz, na real, né? Ou venenoso ou planta. Dá no mesmo. Então vamos de... Vamos de Belloson mesmo. Bora. Que Belloson é só tipo grama. O Vioblum é tipo grama e veneno, né? Então não vai fazer diferença. Então tá tranquilo. Petal Blizzard. Pode ser. Você é mais atacante físico? É mais atacante especial. Vou tirar o Stone Spotty. Eu não acho que é tão interessante o Stone Spotty. E vamos ver aqui esse garotão. Tá. Começamos com o Vulpix. Tomamos nossas chamas. Vamos nessa. Bom, agora eu quero evoluir pra esse Nine Tails aqui, né? Nossas chamas. Mais um. Vamos nessa. Ok. Nossas chamas. Nossa! Se não morre. Ah, vou deixar ele morto. Não tem problema o Vulpix se não tem morrido. Vai de Belloson aí. Vai. De Gadreno. Ah, mano. Sério? Ah, velho. Você tá desagradando. De Battle Blizzard. De Gadren. Que safado. Pelo menos eu tô com a vida cheia, né? Safadinho. Beleza. Revive? Sunny Day em alguém? Não sei se eu quero. Não me parece ser uma boa escolha, não. Se bem que Sunny Day no Belloson pra depois dar um... Um Solar Beam. Me parece interessante. Eu não sei se eu vou aprender isso depois. Hum... Ahn... Não sei, guys. Eu tenho Clorofil? Tenho, né? Pô, então pode ser, mano. Pode ser. Pode ser. Pode ser no Belloson. Acho que é uma boa. Tirar aqui o Petal Blizzard. A gente começa a ser mais rápido que os outros. Esse cara aqui, por exemplo... Eu acho que ele é mais rápido que os outros bonecos. Então eu vou Sunny Day. Vai dar diga, não tem problema. E agora eu sou mais rápido, né? Ai, dá uma no Sunny Day, velho. Ok, agora a gente dá a Giga Dreno e mata. Tá bom. Pelo menos a gente tem Sunny Day tourando. Três turnos ainda. Maxi Vive? Beleza, obrigado. Vulpix vai jogar. Ok, um Boldore. Giga Dreno. Vamos nessa. Tem Study. Eu não acho que esse cara aqui seria interessante. antes de a gente jogar com ele. Mas, se vier um Garganauro aqui, eu vou pegar 100%. Ele só precisa ter Study. Ou ele tem o Revive Seed, né? Memory Mushroom. Muito bom. Mega Drain. Moonblast. Cara, você tem Moonblast e Moonlight. Olha, eu vou colocar Moonblast. Talvez o Belloson seja a saída pra gente poder ganhar, né? Tira o Sleep Powder e põe Moonblast. E a gente pode ir também pra área de dragão, né? Pra montanha. Já que a gente tá indo pra caverna, a gente pode descer. Não sei como é que tá a sequência do jogo. Mas eu acho que pode ser interessante. Só tô ficando sem PP no Giga Drain, né? Tem que ficar ligado nisso. Foco Resenergia eu não quero. Aumenta crítico. Outro Memory Mushroom. Ok. Temos então o quê? Quiverdance. Grass Terrain. Eu acho que esse aqui é bait, tá? Acho que esse aqui é bait. Eu acho que vale mais a pena Petal Dance Pra gente Estourar o Pokémon inimigo. É porque ele não vai tomar dano de planta, né? Ele é dragão. Mas eu acho que Moonlight aqui tem seu valor. Tem seu valor. Tem seu valor? Tá, vai. Eu vou acreditar que sim. Toxic não vai pegar nele, né? Então eu vou tirar o Toxic e vou jogar Pra essa build aqui. Vambora. Ok. Mais um. Agora eu vou dar o último Giga Drain, né? E agora eu preciso de um Hétero. Me dá um Hétero, moço. Por favor. Rony Claws. Não, obrigado. Hétero. Puts. Bom, a gente tem Revive Seed, né? E eu vou colocar no Bellowson. Porque sim. Vamos lá, guys. Hork. Sim, eu estou indo lutar com um Giga Drain sem coisa. Então eu vou dar Moonblast. Ok, Bot Slum. Estão tudo bem. Talvez eu morra aqui. Vamos ver. Take Down. Ok, eu vou trocar. Ele vai dar Take Down, né? Então. Vou jogar um Lock aqui com isso aqui. Então é Punch. Bom, eu sou mais rápido do que esse cara. Com certeza. Vou dar Lunge. Boa. Ótimo. E o Swarm vai torar aqui, guys. Throat Shop. Maravilhoso esse ataque. Esse ataque é muito bom. E eu vou tirar Bug Bite. Ou Lunge. Porque assim, Bug Bite eu como a fruta do cara, né? Lá ele. Mas. Throat Shop parece ser mais forte do que a Shurance. Eu acho que sim. Porque o Low Kicks ele geralmente vai bater primeiro, né? Basicamente. Então vamos de Throat Shop aqui. Ou Lunge. Ele tem Berry? Tem. Então vamos comer a Berry do cara. Lá ele. Não vai, né? Porque eu dei o ataque errado. Era pra ser outro ataque. Era pra ser Bug Bite. Você tem Berry? Cara, eu vou comer os seus Citrus. Lá ele de novo. Ah, eu comi a fruta errada. Tudo bem. Não tem problema não. Obrigado, Low Kicks. A play foi boa. Foi boa. Vamos de Moonlight aqui. Ah, cara. Ele é mais rápido do que eu, velho. Cara, é impressionante como o Poptar ele consegue ser mais rápido do que a gente, velho. Impressionante. O cara é muito rápido. Vamos de novo, vai. Eu só não queria usar a Revive Seed agora. Vamos lá. Eu vou trocar aqui então. Eu vou jogar... Vou dar o Moonlight. O Moon Blast, na verdade. Ele vai trocar, eu acho, né? Vamos dar um Sunny Day. A gente é mais rápido do que os outros. Vamos dar o Moon Blast. Ok. Eu vou me curar aqui. Thunder Punch. Vou me curar de novo. Rock Slide. Vou me curar de novo. Tá. Por favor, erre o golpe, mano. Filho da mãe. Ah, então vamos de Lock X aqui. Ele vai dar Thunder Punch. Não, eu dei o Rock Slide, cara. Oh, meu Deus. Sem problemas. O que é que eu quero fazer perfeitinho, porque eu tô sentindo que esse Dialga, ele vai chegar numa potência que eu vou ficar maluco, velho. Então, pra evitar de ficar louco nesta gameplay criminosa, eu prefiro jogar da forma como a gente tá jogando. Vamos lá, Lock X. Takedown. Agora a gente mata com... Acho que eu morro aqui, né? Bug Bite ou Lunge. Acho que Lunge, né? Tudo bem. Não tem problema. Obrigado, Lock X, por participar. Vem aqui buscar seu prêmio. Ice Wind. Ok. Diminuiu a velocidade. Mais um. Sem problemas. É o último boss do andar mesmo, então tá safe. Vamos lá. Mais um de Pressure aqui. Night Slash. Bom crítico. Vamos lá, pessoal. Esse crítico aí vai ter que torar, hein? Ah, vai ter que critar, né, moço? Obrigado por critar no momento que não era pra você critar. Sem problemas. Morra! Ele usou minha Revive Seed de novo. Meu Deus do céu. Que dificuldade. Eu pensei que o Absol seria mais rápido do que um boneco de pedra. Mas pelo visto, não, né? Pelo visto, não. Acabou a era dos caras que era pra ser rápido. E ganhar de Pokémon de pedra. Mas não vai ganhar mais, né? Tá, ele vai trocar então. Jogar um bicho de pedra, né? Vamos jogar o Lock X direto. O Absol. Vamos jogar o Absol. Já entra com isso daqui. Vou dar um Detect. Ver o que ele vem primeiro. Thunder Punch. Night Slash. Tá, usou, né, mano? Dane-se. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, vai. Vamos jogar, vamos jogar. Vamos dar um Ice Wind aqui. O cara não vai morrer nem ferrando, né, irmão? Morre, cara. Por favor, dá Bug Bite. Como me aplicou dele. Mano, o que é isso? Esse Rampardos, velho? Eu precisava... Velho, eu troquei uma Revive Seed por vencer esses caras aqui tranquilamente. Era só dar Mega Dreno, mano. Era simples a estratégia. Simples. Bom. O único que tem Clorofila é o Belloson, né? Tudo bem, vai. Tá, então vamos jogar com o Belloson, então. Vai. Belloson vai. Aqui. Ele vai se curar? Não vai, né? Moonlight. Elefante. Elefante. Mais um. Black Slide. Mais um. Do nada o cara fica mais rápido que eu. Tá bom. Tá bom. É, eu perdi o Revive Seed aqui, mas não tem problema não. Tá, esse cara aqui é mais rápido, né? Então vamos dar Land aqui. Boa. Beleza. Rampardos já foi. Throat Shop, por favor. No lugar de Assurance. Ok, temos um Poptar. Posso... Eu não vou roubar a fruta dele correta, mas eu vou roubar a outra. Roubei a fruta. Ok. E agora eu dou Land aqui. Tudo bem, não tem problema. Agora a gente joga um Pokémon que tecnicamente seja mais rápido. Você é bem rápido, né? Você tem 106 de velocidade. Dá um Payback. Dá mais um Payback. E vambora. Vamos nessa. Bug Buzz. Pô, finalmente um golpe bom, né? Struggle Bug parece ser meio ruim. É, pode ser, vai. Vamos lá. Vambora. Fire Spin é péssimo. Não, obrigado. E é isso. A gente gastou um Revive Seed. Pegou um Revive Seed pra perder um Revive Seed, né? Maravilhoso. Parabéns. Cara, a gente foi pro lago. A gente não foi pra cima, né? Interessante. Quer dizer, a gente não foi pra baixo. A gente foi pra cima. Então, ou a gente vai pro Construction Site ou pra praia. Se a gente for pra praia, a gente tem Pokémon de água e de terra. Só que se eu pegar Pokémon de terra aqui, pode ser que eu não acerte o inimigo. O Slowking, ele joga. Mas... É complicado, mano. É complicado. Vai, Weavile. Vamos colocar um Pokémon... Pode ser esse aqui, o Weavile mesmo. A gente troca o Vulpix. A gente coloca um... Um Absol. Uma Belloson. Uma Belloson, vai. Ok. Ok, agora a gente vai de... Eu vou derrotar o Gairados de cara. Ice Wind. E vamos de Moon Blast. Na verdade, de Giga Dreno aqui, né? Ok. Beleza. Todo mundo se deu dano. Agora um Payback e um Giga Dreno. Bora. Tá, eliminamos o cara mais perigoso. E agora a gente vai eliminar o outro que não vai ter perigoso assim. O Fling não funciona. Sucker Punch. Sucker Punch é legal. Só que eu teria que tirar Slash. E aí a gente tem um problema. Por quê? O Night Slash, ele tem o mesmo dano que o Sucker Punch. Só que o Sucker Punch vai primeiro. E eu acho que... Não vai ser muito... Muito... Como que eu vou dizer? Garantido de que eu vou ser sempre o mais lento com o Absol. Pode ter vezes que eu vá mais rápido do que os outros Pokémons. Tá, dois Swanas. Mano, que injusto isso daqui, né? Dois Pokémons voadores. Tá, eu vou ter que trocar o Belloson. E eu vou ter que colocar um... Um Absol. É o único Pokémon que ganha aqui. Ice Wind ou Payback? Cara, você é mais atacante físico ou Special, Revile? Você é mais atacante físico, né? Só que você tá com um ataque físico debuffado. Tá bom. Vamos focar um de cada vez? Vambora. Payback. Ninguém morreu. Ó, eu vou dar um Protect aqui. E o outro eu vou dar um... Night Slash pra matar. Ele vai querer bater no Revile. E eu tanco. Beleza. Agora eu vou dar um Reflect. Pra ele tancar. E eu vou dar um... Vou dar um C&D. Nossa, ele bateu no outro. Tudo bem. Então vamos de Payback e... E Night Slash. Crita, por favor. Não critou, né? Jogo safado. Tá, eu não usei minha Revive Seed. Tá ótimo. Vambora. Ahn... Suck a Punch. De novo. Não quero. Tá, o que que temos aqui? The Fog. Exacuracy. Cara, eu não acho que tem nenhum Pokémon que eu precise de Exacuracy aqui. Eu preciso de uma Cura grande. Preciso de uma Cura grande. Vou pegar a Great Ball. Aracuanid. Olha, Aracuanid. Olha, Aracuanid. Ele joga... O problema... O problema... É que ele não vai jogar... Ele não vai jogar contra o... Contra o Pokémon de... O Jalga, né? Deixa eu ver aqui de novo. O Jalga... Ele toma 2x de inseto por causa da pedra, né? Só que se eu tiver um Pokémon de água e de pedra... É água e pedra. Não, é água e inseto. Desculpa. Eu tô mudando de pedra pra cacete. Desculpa o palavrão. Então não vale a pena. Vamos diga a drena aqui, vai. O sol tá atorando? Não tá, né? Não tá atorando. Mas vamos matar ele, vai. Eu vou me curando no processo. Nem sei o que ele usou aqui, véi. Só vamos. Só vamos. Tá, para de me dar Pokémon que não é super efetivo contra... Contra... Tipos... Tipos de grama, por favor. X-Fence? Pode ser. Obrigado, jogo. Obrigado. Tá, o Dreadnall... Cara, a tipagem dos ataques deles são tão bizarros. Tão bizarros. Do Dialga. Que eu tenho que ficar pesquisando isso aqui. Porque eu não... Meu raciocínio não consegue chegar lá. Mas basicamente aqui... Eu vou só tomar dano também, né? Vou tomar 2x. Não adianta. Ele tem lutador. O Dialga tem lutador. Tem dragão. Tem... Metal. E tem outro negócio lá, né? É bizarro, mano. Tá, vamos lá. Vamos dar só um Giga Dreadnall aqui. Vamos ganhar. Se cura todo aí. E agora a gente vê o boss. Né? Basicamente. Hurricane Dirichir. Vamos Dirichir? Eu acho que eu preciso aqui. Nossa, todo mundo morto na minha equipe. Eu tenho que começar a curar, rapaziada, aqui, né? Ó, um Klautzer. Não me mata, por favor. Não me matou. A gente bate aqui. Ótimo. Talvez eu morra. Ele tem Hurricane? Não, tem Bodyslamp. Tá safe. Se ele tivesse Hurricane, eu poderia ter morrido, né? Mas tudo bem. Swords Dance. Cara. Não me soa mal, não. Um Abysol aprender Swords Dance. Mas ele não ganha no boss final nem ferrando. Nem ferrando. Nem ferrando. Tá, vamos tirar o Safeguard. Não quero. Vamos lá. Aí, qual é o próximo bioma? É tanta coisa pra pensar, gente. Construindo um site, né? A gente pode ir pra área que tem Pokémon venenoso. O ideal seria pegar um Pokémon psíquico aqui. Ou um Pokémon metal, né? Metal também seria bom. Mas vamos lá. First Impression. Olha, eu lembro que teve um comentário de uma pessoa que falou... Cara, você perdeu a oportunidade de jogar com First Impression. Era muito bom. Eu vou colocar no lugar de Bug Bite, mano. Eu acho que é boa. Pô, entra, dá o mesmo efeito de um Fake Out, né? E o dano é bem grande. O dano é bem grande. Bora. Nasce Plot. Não sei, mano. Eu acho que eu vou tirar o Reflect, cara. É que eu tenho medo de tirar o Reflect. E eu tô jogando com um Pokémon que ele não tem Special Attack, né, cara? Então eu não vou, não. Ele é bem ruimzinho de Special Attack. XP All Toxic. Algum dos meus Pokémons tem Corrosion? Eu acho que não, né? Acho que ninguém tem Corrosion. Flash Fire. Early Bird. Abyssal Pressure. Ninguém tem, né? Você tem Colorful. Então não. Tá, vamos de XP All, então. Vai. Eu preciso de cura. Eu preciso de uma cura boa. Giga Drain. Vamos nessa. Eu tenho que dar PP pro meu Giga Drain aqui. Double Edge. É ruim, né? É ruim, só que a Agility parece ser pior. Se bem que ele é bem rapidinho. Tá, tira aqui. Ah, inclusive... Oh, então vamos lá. Ovos raros. Vambora. Estário. Sneasel. Dribbo. Todos aqui com chance de... Oh, Shine. Ok. Um Gumi Shine. Que legal. Ele muda um pouquinho as cores, né? Bem legal. Legal, legal. Ótimo. Shine raro. Ronege. Krobbler. Krobbler. Sei lá que... Que bicho é esse? Cloth. Stunfisk. Flamigo. Togremaru. Nossa, eu pensei que era Shiny esse Veluza. Varum. Happening. Sneasel. Onyx. Slakoff. Marfette de Alola, eu acho, né? Ou de Galar, não lembro. Acho que é de Alola. Ou de Galar, sei lá. Bagon. Liga. Fridgebox. Um Grolith. Vocês falam Grolith ou Growlite? Quando eu era mais jovem eu falava Growlite. Depois eu comecei a mudar a forma de falar. Besteira, né? Besteira. Tá, vamos... Vamos dar um PP up aqui no... PP up não. Um Golduck tem ataque psíquico, né? Será que eu coloco o Golduck? Mas eu vou tirar quem? Eu tiraria quem? Eu tiraria o Legion. É porque o Legion tem um ataque que eu quero. Eu tô preocupado com o boss final, tá, guys? Não vou mentir não, mano. Esse cara aqui, ele até que é bom. Vamos lá. Vamos dar um Gigadrain aqui. Nossa, ele é mais rápido que eu. Meu Deus. Tá, eu também não sei se ele aprenderia aqui, né? Inferno. Não, eu já tenho o Flamethrower. Tá de boas. O que eu vou... Ó, XP ataque. Ótimo. Seaking. O XP ataque aqui, ele é muito bom. Porque eu já entro na próxima luta... É... Com... Com... Ataque aumentado, né? O que é ótimo. Vamos roletar aqui. Uh... Aí, veio demais. Vamos, Vulpix. Bom, se vier Pokémon do tipo... Aço no próximo nível... A gente tá tranquilo. Ou a gente pode ir pro outro lado também, né? A gente pode ir pra praia. Ok, um Slowbro. Deveria capturar esse cara? Deveria. Né? Deveria. Mas... Eu não vou capturar, não. Vamos só derrotar. Vambora. Futurisite? Não, obrigado. Você vai dar dano nenhum com esse ataque, né? Bounce? Tá bom? Tá bom? É... Eu queria ir o turn aqui pra dar entrada, first impression e sair. Acho que seria uma boa. Ok, Wipe Potion. Põe no... Põe no Absol. Parece que o Absol é um pouco mais neutro aqui. Ok, imaginei que fosse esse cara. Esse cara aqui, ele aparece nos lagos, né? Eu já derrotei bastante ele. Porque eu fazia uma rota de lago no modo clássico pra poder zerar o jogo. Vamos lá. Vamos de Sunny Day. Ok. Agora eu sou mais chato que ele, né? Giga Dreno. Ok. Eu ganho aqui, né? Basicamente. Impossível ele me matar. É possível ele me matar porque o cara tirou um negócio que aumenta a velocidade da bunda, né? Ai, que maravilha. Vamos de novo. Tá bom. Então não adianta. O cara vai trocar e eu já tenho que dar Giga Dren. Um. Ele errou. Dois. E aí a gente ganha, né? Que coisa patética, mano. Que coisa patética. Tá, ele é mais rápido que eu, mas eu... Vamos curar todo por causa do Giga Dren aqui, né? Muito bom. Tá bom. O último Giga Dreno. E aí a gente dá um Moonlight nesse cara aqui. E a gente ganha, né? A não ser que, sei lá, ele deu um Blizzard Crit. Ele errou, né? Tudo bem. É isso. Fé. Ai, que bom. Que bom. O X Special ali, ele deu uma ajudada boa. Tá, a gente foi pro Construction Site. Tá, Excadrill. Eu vou tomar do Super Power, né? Eu vou tomar do Super Power se eu capturar esse cara. Mas... E ele tem Levitate. Não é uma boa pegar esse Excadrill aqui. Não é uma boa. Eu vou ter que te derrotar, cara. Vou ter que te dar um... Um Giga Dreno aí pra você ficar esperto. Duas vezes. Vamos lá. Ok, me cura aí. X-Cake. Lutador. Agora o negócio ficou bom. E pode confundir o cara, né? Olha, eu vou tirar Land aqui, né? Ou Endure. Acho que Endure já deu, né? Vambora. Esse cara aqui vai ser o nosso Ataque. Hitmonlee. Tá, ele é só lutador. Esse cara eu quero capturar. Esse cara eu quero capturar. A gente vai jogar com o Hitmonlee, guys. Eu vou jogar uma Poké Ball aqui pra ver o que acontece. Uma Great Ball. Tá, ele não entra. Vou jogar mais uma só pro desencargo. Tá. Então vamos dar F5. Eu vou começar de... Eu vou começar de... De Giga Dreno e vou jogar uma Great Ball pra ver o que acontece. Ou Moonblast, né? Moonblast será que eu mato ele? Eu acho que sim. Giga Dreno. Nossa, eu matei ele. Tá bom. Ele vai dar... Cara, e se eu jogar o Ninetales? Porque todos os meus Pokémon são Dark, né? Menos o Legion. Vamos lá, Legion. Dá um Air Slash. Eu vou matar esse cara, né? Eu já sei que eu vou matar esse cara. Bug Buzz. Mega Kick. Great Ball vai. Não entrou, né, mano? Tudo bem. Joga o Ninetales aí, vai. Dá um Will-O-Wisp da vida. Agora a gente joga uma Great Ball. Entra, por favor. Entrou. Ele tem Limber. O que é Limber? Tem Brick Break e Close Combat. Cara, esse cara é bom. Ele só não tem velocidade, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Qual a velocidade do Jalga? Jalga, você tem 90 de Speed, né? E do Hitmonlee? Hitmonlee. Hitmonlee tem... Pode ter Moraxi. Seu corpo maliável. Protege de Paralisia. 87 contra 90. É interessante. É interessante. Se eu conseguir fazer com que ele vá mais rápido do que o de Alga. É interessante, talvez, usar ele, né? A gente dá um tapão e ele toma dano do tipo lutador. Pode ser, cara. Eu vou tirar... Eu vou tirar quem? Eu vou tirar o Lady, né? O Lady não vai jogar. Muito difícil de jogar. Eu já tenho outro boneco. Ah, mas ele tem um óculos escuro ali. Tudo bem. Não tem problema. Bora. Screech. Não quero. Relique Gold. 5.400. Não. É um pouquíssimo dinheiro. Tá, eu vou curar o Hitmonlee. Ou do Axe Attack. Vou curar o Hitmonlee, vai. Temos um Gurdur também, né? Cara, o problema do Gurdur é que ele é lento. Ele é bem lento. Ele é muito lento. Eu acho que o Hitmonlee tem mais play aqui do que o Gurdur. Mas. Eu acho que se eu conseguir... Ah, mata ele, vai. Se dane. Sem problemas. Quer até eu pegar o item dele que aumenta... Não. Puta trampo. Não. Não vale a pena. Tá, vamos dar um lens aqui pro... Pra quem que eu vou dar um lens? Um Light, Reflect, Ice Wind. Vamos dar pra você o Multilens? Por causa do Ice Indie. Ou dá pra você, né? O Lock X. Esse cara aqui é 100% sempre, né? Esse cara aqui também é 100% menos o Willow Wisp. É... Tá bom. Dá o... Dá o lens. Dá o lens pro Lock X. Bora. Magnezone. Magnezone vai tomar um pau, né? Tá, deixa eu colocar o... Deixa o Nantes aí mesmo. Vamos dar um Flamethrower aí, véi. De charge. Sem problemas. Vambora, vambora, vambora. Vamos nessa. Periclesong. Não, obrigado. O Rio. Beleza. No Hitmon Lee. O que que temos aqui? Policial Dillon. Ah, eu quero matar meu Nine Tails. Eu acho que eu não quero. Ele vai dar um ataque de fada, né? Ataque de fada. Vou colocar um Pokémon Dark aí. Vou colocar um Absol. Stomping Trantrum. Tomou um pau com Slash. Ele é mais rápido que eu, né? Detect. Ah, eu usei o Revive City. Eu não queria usar. É duro, né? O cara tem ataque pra tudo. Tá, quem ganha de fada? Acho que não tem ninguém no meu time que ganha de fada, né? Eu posso jogar um Bellosson. Mas ele toma. O Ivaio? O Ivaio deve ser mais rápido que o Absol, né? Vamos de... Vamos de Reflect. Eu não sei se esse cara aqui dá mais dano físico ou não. Reflect. Tá, eu tanquei. Vai se o Indy. É meio ruim, mas tudo bem. Eu sacrifico o Ivaio aqui. Vamos de Bellosson, então. A gente vai de Giga Drain. Boa. Boa, boa, boa. Ótimo. E eu tô com Daddy Hit, né? Ah, não. X... Ah, eu devia... Ah, que pena. X Kick. Bom, é melhor... Tira o Fenty, vai. Vamos lá. Outro desse. Cara, o Bellosson é muito forte, né? Eu tô impressionado com o ataque dele. Dá outro Giga Drain, então. Caramba. Impressionante. Great Ball? Acho que não, né? Eu já tenho três. Vamos roletar aqui, vai. Eu preciso de um Rash. Você é o quê? Você é dócil. Tá. Você, Absol. Você é físico, né? Atacante físico. Físico, físico. Você já tem... Você já é Rash. Você é atacante físico, né? Você é atacante físico. Tá, eu acho que o único cara que eu tenho pra colocar é justamente o Bellosson. Pode ser. Bora. Ok, Raidon. Já toma legal aí um Giga Dreno pra ficar esperto. Vambora. Max 7. Pode ser, pode ser. Pô, no Bellosson aí, vai. Gurdur. Moon Blast. Ótimo. Agora eu quero um X Special aqui. Porque eu acredito que o líder desse lugar... É, mamei aqui, né? Sunny Day. De charge. Paralisou. Que bacana. Dá Moon Blast aí, vai. Tentar matar ele na base do dano físico. Dano bruto. E vamos se curando no processo. Cara, o cara não morreu, né? Impressionante. Moonlight. Da onde ele tirou esse dano, mano? Tá, tudo bem. Eu vou jogar o Ritmon Lee aqui. Não é interessante lutar contra esse cara com a Bellosson. É, até às vezes tem que arriscar, né, guys? Às vezes tem que arriscar. Vamos de... Vamos de Close Combat. Eu vou trocar turno que vem. Aí tem Study. Tudo bem, eu não tomo, né? Vamos de Bic Break aqui. Bic Bake. Vamos de Bic Bake. X-Fence. Aí, beleza. Valeu a pena não ter capturado aquele cara, né? Vai, Bellosson. A gente vai gigadrando aqui. Agora eu capturo você. Como eu disse, agora eu capturo você. Boa. Tem Sheer Force. Ótimo, 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 ótimo. Esse cara é bom. Ele tem Bull Cup. Ele vai tankar os danos de dragão. E eu só preciso dar pra ele um ataque melhor. E eu vou tirar o quê? Tirar o Ivaio? Ivaio é rápido, pelo menos. Absol? Eu não sei. Low Kicks? Low Kicks é ataque lutador, né? Eu trocar esse cara por outro, eu acho que não é tão bom, não. Pô, eu vou tirar o Ivaio, mano. Ele tem 159 de velocidade. Mas é uma velocidade que o Niteio já tem. Eu não preciso me preocupar com isso. Eu acho que a única coisa que vai funcionar o Reflect aqui é pra tirar o dano do Dragon Pulse, né? Do Dragon Clock, quer dizer. Não tem nada que eu queira aqui, né? É duro. Mas eu preciso desse Pokémon, porque eu tô chegando no boss e eu vou ter um problema. Vou tirar o Ivaio, vai. Obrigado, Ivaio. Fica pra uma próxima, meu garoto. Ahn... Dairy Hit aqui? Preciso de cura, né, moço? Me cura aí. Ou isso aqui. Só tenho que dar sorte agora. Chuck! Moonblast? Diminuiu o Special. Moonlight! Mais um. Deu Bounce, ok. Sunny Day. Agora eu sou o mais rápido. A gente mata todo mundo. Um Blast. Boa. Bora. Super Power, nice. Beleza, era isso que eu queria. Tiro o Dynamic Punch, vamos de Super Power. Mata. Não matou. Aí é duro, né? Aí é duro. Tudo bem, tudo bem. Eu não imaginava que o cara fosse dar Pounce naquele momento. Mas eu acredito aqui que o... Que o Belloson joga legal nesse cara. Vamos de Sunny Day primeiro. Vai trocar, né? E aí vamos de Moonlight. Isso é mais rápido. E agora a gente mata. Um. Deu Bounce. Eu posso me curar aqui. Não. Deu muito dano. Moonlight de novo. Mais um Bounce. Moonlight de novo. Me paralisou, safado. Moonlight. É duro. Moonlight. Boa. Ok, essa paralisia pode me cobrar problemas seríssimos. Tiro o Dynamic Punch. E vamos nessa. Ele errou. Cara, que bizarro que ele errou, né, mano? Tá, valeu, Belloson. Sem problemas. Vamos de... Vamos de Lock X. A gente dá um First Impression aqui e mata ele. Não, não vai matar. X-Kick. Toma. Mais um. X-Kick. Errei. Tomei dano. Morri. X-Kick. Mais um. Boa. Nice. X-Kick. Boa. Vamos nessa. X-Kick. Morri. No problemo. A gente joga o Hitmonlee. E agora a gente vai de... Close Combat. Boa. Nice, meu garoto. Hitmonlee. Fox Punch. Pô, acabei de tirar você, velho. Não vai adiantar, né? O boss final só tem ataque... Ataque físico, ataque... Só tem ataques, né? Não são ataques de status. Tá, a gente foi pro Power Plant. Ok. Indo pro Power Plant, a gente pode ter um problema. Pô, a gente podia ir pra qualquer lugar, né? Dojo. Só o Dojo, né? Na real. Dojo ou Power Plant. 50% de chance. Tá bom. Minon, eu não quero você. Já que eu não fico paralisado... Vamos de... Vamos de X-Kick aqui. Matar todo mundo com o Hitmonlee. Se vier algum Pokémon... De aço, né? Açaico. A gente resolve. Bora, Hitmonlee. Greenbolt. Posso dar Close Combat aqui, né? Decharge. Eu não morro. Tá safe. Bora. Eu queria um Drain Punch aqui, mas o cara é... Uh, Thundra Wave. Mas eu já vou dar Incinerate nele, né? Quer dizer, eu já vou dar... É... Qual o nome? Will-O-Wisp nele, né? Harry Candy. Em você. Raichu. Close Combat. Boa. Tá, agora eu tiro o Hitmonlee. E vou esperar pra curar ele. Ahn... Eu quero Water Pulse. Não quero, né? Chegou tarde, moço. Chegou tarde. Era pra ter vindo esse Water Pulse lá no início. Absol. Mas também, né? Pelo amor de Deus. Staffberry. Hum... Não. Vamos roletar. Super Potion. Drain Punch. Ok. Pode ser um Drain Punch no Kung Kildur. Ótimo. Eu posso dar um Bull Cup e ir direto pro coisa, né? Vamos lá. Talvez a gente fique até imortal, se for o caso. Vamos lá. Pokémon do tipo... Vamos na Nintails. A gente dá Extra Sensor aqui. Não morreu, né? Mas flinchou. Ótimo. Boa. Vambora. Vamos que vamos, guys. Metronome. Vocês querem ver o caos acontecer? Cara, o Hitmonlee. Eu tenho uma história interessante. Aqui no canal tem um clipe sobre isso. No Shorts. Eu tava jogando Pokémon Stadium. E o Hitmonlee usou Metronome. No momento que ele usou Metronome, o Hitmonlee usou Fly no meio da luta. E ele voou. O Hitmonlee voou na minha frente. Eu tenho isso gravado. Só procurar aqui no Shorts que vocês vão achar. Eu tenho poucos Shorts aqui no canal. Um deles você vai ver, que é o Hitmonlee usando Fly. Não vou colocar porque eu não quero que ele use Fly de novo num Dialga, né? Não faz sentido. Bom, PP Up eu vou colocar no Moonlight. Acho que pode ser útil. Guitarrista China. Flamethrower. Claro que você vai me paralisar, né? É óbvio. É óbvio. É óbvio que você vai me paralisar. Tá. Tô que demarou. É. Não vou aceitar isso, né gente? Pelo amor de Deus. Não vou aceitar isso. Primeiro de charge o cara me dá uma paralisia. Tá bom. Mas eu vou ficar paralisado de qualquer jeito, né? E se eu flinchar ele? Não flinchei. E se eu der Flamethrower agora? Eu vou morrer, né? Ah, velho. Deixa eu ganhar, cara. Sem problemas. Tá, vamos sem brincar agora, né? É que eu tô querendo ir o mais responsável por ir... No jogo aqui. Porque pra mim, eu posso me ferrar legal. Então eu vou jogar o Hitmonlee. Deixa ele morrer. Não tem problema. Depois eu arranjo um revive. Agora a gente tem que derrotar esse cara. Pra derrotar esse cara... Lock Kicks. Frust Impression. Mata. Não matou. Nossa, é o... É o senhor da paralisia, né, cara? O cara paralisa todo turno esse diabo. Meu Deus. Parou. Meu amigo. Eu vou morrer, né? Cara. Impressionante, velho. Vai, né, em T-Z de novo. A gente mata aqui com o Flamethrower. Horrível. Horroroso. Preciso reviver todo mundo agora. Dá um revive. Calm your mind. Hum... Ahn... No Absol. Horrível. No Ninetales. Ninetales ele toma dano de pedra. Toma, né? Toma. Ninetales. Ele toma dano de pedra, dobro, né? É. É, não sei se é uma boa, não. Eu vou tomar um pau aqui. Se nem que eu posso ficar vivo. Mas ao mesmo tempo, eu não tenho cura no Ninetales durante a luta. Ahn... Eu posso dar X-Speed. Que aí todo mundo fica mais rápido que o boss final, né? Vamos lá. Pode ser. Ok. Magnesone. Flamethrower. Para de ter... É... Sturry, cara. Todo mundo tem Sturry pra me dar dano nisso. Beleza. Vamos de... Preciso roletar que eu preciso de um revive. É duro, né, mano? Ah, cura o Ninetales aí, vai. Dendene. Morro do Dendene. Mata, por favor. Mata, por favor. Haste. Revive. No Hitmonlee. Luxray. Luxray. Vamos de Hitmonlee. Mata com Close Combat. Não matou. Diminui minha velocidade, né? Então vamos trocar. Deve dar ataque elétrico. Cipar. Eu preciso curar aqui, né? De qualquer jeito. Vamos dar mais um. Ele me matou. Ai, ai, ai. Que alegria. Felicidade. Diversão. Tudo bem. Sem problemas. Então mata ele aí, vai. Se dane. Flamethrower. Dá mais um. Sem problema, não. No problemo. Max Potion. Ok, era o que eu queria. Vamos lá. Raishu. Sim, eu quero trocar. Porque eu estou sem nada. E vamos jogar o Bellossom aqui. Para a gente ir se curando ao longo do tempo. O Saniday, ele continua ativado? Eu vou dar um Saniday aqui, vai. Saniday? Do Thunder? O cara me acerta um Thunder. E me dá paralisia no primeiro ataque, velho. É impressionante esse jogo, guys. Esse jogo é impressionante. Tá, eu vou ser sempre mais lento do que o garotão lá, né? Então eu vou preferir só dar Revive no Lock X. Beleza. Temos o nosso Dialga. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o Nine Tails. E eu vou primeiro turno dar Will-O-Wisp. A gente dá Burn nele. E agora eu preciso matar ele. Então a gente vai dar Flamethrower. Sem problemas. Agora, eu vou jogar o Abysol. Que ele tem Detect, né? Detect. Vamos lá. Detect. Auros Fia. Agora eu troco ele. Eu posso colocar o Belloson. Sem problemas. Dragon Claw. E agora a gente vai se curar aqui, né? Vou dar Moonlight. Boa. Dá mais um Moonlight. Beleza. Vamos dar... Moonlight. Vamos dar mais um Moonlight. Até a gente ficar paralisado. Vamos lá. Mais um. Vambora. Ok, sem problema. Ele tem matado no coisa. Ele tá mais rápido que eu, mas eu tenho um... Eu tenho um X Speed, né? Então vamos de Close Combat. Ele me matou. Hitkill. É duro, né, mano? Vai, Concludor. O cara é mais rápido que eu agora. Dá um Super Power aí, vai. Boa. Diminuiu o ataque e defesa. Ele deve dar outro, né? Então vamos mais uma. Beleza. Agora a gente vai trocar. Vamos jogar o Absol. O Absol deve morrer aqui. Não morreu. E a gente ganha, né? Night Slash. Ok. Revive City que eu guardei lá no início e trocou. Muito bom, muito bom. É isso, guys. E GG. Cara, eu imaginei que fosse ser mais difícil do que... Do que o que aparentou a trajetória. Eu quis jogar, guys, de uma forma mais segura possível, né? Por isso que eu segurei o máximo de itens e de coisas. Porque eu tava realmente com medo desse Jalga. Eram quatro ataques físicos, né? Quatro ataques que dão um dano. E um dano muito bruto. Em torno de 80, 90 de dano. Mas foi bom, foi bom, foi bom. Foi bom. Eu dei algumas vezes F5 pra eu poder testar o RNG. Pra saber o que o jogo ia fazer. Não gosto muito de escolher o RNG que eu vou usar. Mas é importante eu fazer isso pra que eu não fique sem opções no meio da luta. Pode ser que venha um líder de ginásio que me atropele, me estore. Então eu prefiro fazer dessa forma. Até pra não perder o vídeo, né? Mas daria. Hoje seria o dia que daria pra gente poder fazer esse teste. Bom, vamos lá. Vamos dar 10 roletadas aqui. Ver se vem algum lendário. Vamos lá. Eu vou apertar direto aqui pra não demorar muito no vídeo. Sem lendário. Vamos lá. Mais 5 pulls. Raro. 4 raros. Caramba. Raro épico. Comum. 3 raros. Caraca, quanto raro. Vamos lá. Vamos por um agora aqui. Comum, comum, comum. 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 E? Raro. E o último? Comum. Beleza. Então é isso, guys. Esses são os ovos que a gente tem pra chocar no próximo vídeo. Esses aqui vão rachar, né? Esses épicos aqui vão rachar em breve. E esse outro aqui vai ficar por aí por enquanto, né? Mas é isso, guys. Obrigado, todo mundo colou. Espero que tenha sido divertido. Boa sorte nos desafios de quem for jogar. A gente se vê depois. Um beijo, um queijo. Se inscreve no canal, se você gostou. Dá like. Maneiro pra nós. E comenta aí um comentário que você curte aí. Fala o que você quiser no comentário. O espaço é de vocês, beleza? Um beijo pra todo mundo. A gente se vê depois. Tchau.